Você assiste o programa, igual eu fico vendo o programa de customização lá fora, mano, os caras tem muita equipe, gente pra caramba, todos profissionais, você vê o estacionamento das oficinas lá, é do caralho, porque você vê os carros de verdade mesmo, que é dos pião. Aqui no Brasil o pião vende metrô e não tem carro, mano. O cara tem o carro original, o cara nem curte o lance. Então é ruim você estar lá fazendo uma parada... Tá só trocando o tempo dele por grana e... Exatamente, vendendo uma parada, vendendo uma conquista, querendo implantar isso no mercado e sendo que nem a equipe curte. Porque eu não sei o que é ter um carro original. Um carro original da Leia, meu irmão, não sei o que é. Aqui é pra buscar o meu moleque na escola, nunca andei, irmão. Nunca tive um carro original, né? Exatamente, pô. Você entendeu, velho? Não dá, eu não consigo, cara. É mais forte que eu. Exatamente. Nada assim, vixi, acho que eu não tive nada. Nem os carrinhos não deixavam original. Eu também te baixava, né? É, nem isso, cara. É um negócio, sei lá, não dá pra explicar. Então, esse é um vício, né? Só quem vive, acho que só quem vive mesmo esse mundo. Você tá com 35. 35. Então, eu tô com 40, 41. Quando eu tinha 18 anos, eu não ligava dos meus carros ficarem batendo, raspando, folhando assoalho, escapamento barulhão. Hoje já tem uma necessidade de ter uma parada da hora, maciozão. Ah, até porque hoje, eu vejo assim, hoje tem recurso pra isso, né? Aí, eu deixava ver. É isso aí, eu trabalho. Aí, eu acho.